Salve rapaziada, começando mais um vlogzão aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, moro aqui no Japão rapaziada, como vocês viram aí no título e na thumb, mano, hoje eu vou instalar um bagulho que tava faltando no meu carro de drift, né mano, pelo jeito aí na thumb eu já deve ter colocado a foto no título, tá ligado, e é um bagulho que eu, tipo assim, eu tava incomodado, eu olhava o painel ali, eu via o bagulho limpinho, eu falava não, mano, tá precisando de um bagulhozinho que carro esportivo tem, carro de drift tem, e isso é bom, tá ligado, que a gente fique informado dos bagulho que tá acontecendo, né, demorou? Então eu vou fazer aqui um unboxing dos reloginhos, mano, que eu comprei, da Mad, ele é Mad em Taiwan, tá ligado, mas tá falando de Japan, não sei o que lá, que tem algumas peças do Japão, é bem barato aqui no Japão, é, o valor dele, nesses três que eu comprei, eu vou colocar aí na tela, deu em torno de 13 mil ienes, 13 mil ienes, aqui tá o valor em reais, quanto que vai dar? Eu comprei um seto, que seria o kit, três reloginhos, temperatura de água e óleo, e pressão do turbo, faltou pressão do óleo, tá ligado, que daí formaria os quatro, né, os quatro que são necessários, Por quê? Porque quando você tá dando uma bota, acelerando muito o carro e tal, você sabe certinho a temperatura do óleo, quanto da água, tipo assim, o carro geralmente ele marca ali a temperatura só de água e tal, não exatamente do óleo, entendeu? Então, querendo ou não, o carro fica na temperatura média normal ali, no meio, só que o óleo, ele altera muito o valor, a temperatura, né? Então, com esses reloginhos, eu sei exatamente, e a pressão do turbo é bom pra mim saber se a turbina está boa ou não, tá dando a pressão certinha, não tá oscilando, entendeu? Então, isso daqui é muito bom. Aí, pra isso, eu vou fazer um unboxing deles, abrindo aqui pra vocês, e instalando também ainda hoje, tá ligado? Já comprei, já comprei a fiação aqui, tá ligado? A fiação pra usar, né? Aí, aqui estão minhas ferramentas, né? Então, eu vou fazer tudo na cama aqui, mano, no Japão. Pra quem não sabe, o tempo tá nublado lá fora, tá ligado? Tá ventando. Aí, eu falei, eu vou fazer esse unboxing aqui dentro, já vou preparar metade das coisas dos reloginhos aqui dentro do quarto, demorou? Bom, rapaziada, aqui, ó, esse daqui é a temperatura da água, tá ligado? Vou abrir ele aqui pra vocês. E, ô, editor, nesse espaço que eu tô abrindo aqui, dá uma aceleradinha no vídeo com musiquinha, beleza? O bagulho é top, mano. Dá uma liga. Aí, aqui, ó, o reloginho, ó, você tira ele. Tá ligado? O reloginho é só esse daqui, mano. E aqui dentro tá o sensor. Cadê? Aqui o sensor, ó, junto ao sensor de temperatura, o adaptador, se caso precisar, os fios, pluguinho. Veio um adesivinho escrito AutoGage, que é a marca dele, tá ligado? E veio o suportezinho do copo. Isso daqui eu não vou usar, isso daqui eu vou jogar fora, que esse chapéu eu acho ridículo. Ele ficaria assim, ó, tá ligado? E eu acho feio pra caramba isso daqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui, ó, rapaziada, como que ele ficaria no caso, entende? Horrível, né? Eu não uso isso daqui, tá ligado? Aqui eu vou tirar fora e agumir, que é lixo aqui no Japão. Agora, isso daqui, rapaziada, é o copinho. Vocês tão vendo que o reloginho é simples. Aí, rapaziada, esse copinho vem pra ficar assim, ó, tá ligado? Aí você vai parafusando o painel com a sapatinha que tem aqui, ó, entendeu? Aí fica bem bonitinho, beleza? Então eu vou preparar aqui todos eles aqui e daqui a pouco a gente já vai descer lá pro carro instalar. Demorou? É nóis, tamo junto, hein? Rapaziada, eu tava vendo aqui, né, acabei lendo um dos manuals aqui, tá ligado? Que era esse daqui. Aí no manual tava falando que os sensores, tá ligado? É japonês, né, mano? Aí eu vi aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, tá escrito J... Aí, rapaziada, é JPN, tá ligado? Que é Japão, né? Sensor japonês, tá ligado? Então, o bagulho deve marcar da hora. Aqui, ó, os três reloginhos. Agora eu vou preparar eles, beleza? E aí, ó, 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 E aí, rapaziada, o Carlinho tá testando, rolei aqui na casa dele pra mostrar os reloginhos, mano. Quando vocês viram aí no takezinho, aí ele tá dando uma voltinha, ó, põe a primeira, rapaz, ó. Faz tempo que ele não anda de manual, rapaziada. Seis anos só sem pegar carro manual, ó. Seis anos. E pra quem não sabe, ele tinha um Veroz aqui, era esportivo, só que era automático, mano. Aí tá pegando um jeito aí de boa. Ó o neonzinho no pé, rapaziada, como ficou. Estou ilado. Ficou chave, ó, achei, hein. Chegamos aqui no Dante do Carlos, onde ele mora. Você querer parar ali na reta é de boa, deu uma nobre e já sai. E aí, Carlinho, o que você achou? Arigatou pelo rolê aí, né? O carro tá bom demais, hein, rapaziada, você é louco. Deu uma testadinha aí, deu umas esticadinhas. Mas é isso aí, rapaziada, esse foi o vlogzão de hoje. Instalamos o reloginho aí, o Carlos fortaleceu no rádio e tal, deu maior trampo. Mas tá concluído, demorou? Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like aí pra fortalecer a gente. E é nóis, tamo junto. Falou, rapaziada. O carro tá descendo, pai. O carro tá andando, mano. O cara não busca freio de mão, parece que é... O carro tá andando, mano.